Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática de número 56. Então, peguem o livro, cinco de vocês, Lápis e Borracha. E nessa videoaula, a gente vai usar também calculador. Então, prepara aí o material e vamos lá para a videoaula, tá? Bom, essa videoaula tem como tema, tem por tema, dividindo por 10, 100 e 1000. Então, nós vamos descobrir que assim como a multiplicação por 10, 100 e 1000, a divisão também pode ser calculada mentalmente, seguindo algumas regrinhas. A gente vai entender qual a regrinha que a gente segue para calcular mentalmente essa divisão, ok? Então, abram aí na página 85. Atividade 79, todos preparados com o material? Vamos lá. Vou ler primeiro a situação-problema que o livro traz. Fábio e Renata trabalham na linha de produção de uma fábrica de artigos para vestuário e estão conversando sobre a produção de um lote de botões. Veja o diálogo entre eles. Esse lote que estamos produzindo tem 235 mil botões e devemos empacotá-los em caixas com 100 unidades cada uma. Aí o Fábio vai tirar uma calculadora do bolso e fala, só um minuto, vou verificar quantas caixas conseguiremos formar. Na mesma hora, a Renata diz, não precisa calcular, já sei que serão 2.350 caixas. E aí o Fábio conclui, é verdade, nem reparei que essa divisão pode ser feita mentalmente de maneira fácil. Vamos descobrir como? Percebam que o número que eles dividiram terminam em zero. E eles dividiram por 100, que também termina em zero. Vamos ver o que vai acontecer. Então, para a gente entender, a gente vai usar a calculadora para fazer esses cálculos aqui. A gente vai conversando sobre o que vai acontecendo. Então vamos lá. Se vocês quiserem pausar para fazer a divisão e depois voltar para conferir. Certo? 30 dividido por 10, quanto deu na sua calculadora? 3. 600 dividido por 10, quanto deu? 60. 35 mil dividido por 10, Quanto deu? 3.500. Vamos comparar os quocientes com os dividendos das suas operações. O que aconteceu com eles quando eles foram divididos por 10? Aconteceu uma mesma coisa em todos eles. 30 dividido por 10, 3. 600 dividido por 10, 60. 35 mil dividido por 10, 3.500. O que aconteceu? Perceberam? Todos eles perderam um zero. Então a primeira regrinha, de forma prática, quando dividimos por zero, desculpa, por 10, um número terminado em zero ou em mais de um zero, nós cancelamos, nós tiramos, quantos zeros? que esse número vai perder, que esse número vai perder, o dividendo vai perder? Um zero do dividendo. Muito bem, agora vamos fazer a divisão por 100. Pausem aí, façam a divisão e depois retornem para conferir. 500 dividido por 100, 5. Deu 5 na sua calculadora? Muito bem. 9.500 dividido por 100, 95. 47.000 dividido por 100, quanto deu na sua calculadora? 470. Correto. Comparando aí o quociente com os dividendos de cada operação, o que aconteceu? De 50 para 5, de 9.500 para 95, 47.000 para 470. O que aconteceu? Quando eles foram divididos por 100, eles perderam dois zeros cada um. Nós retiramos dois zeros. Então, mais uma regrinha de forma prática. Quando dividimos por 100 um número terminado em zeros, cancelamos. Quantos zeros quando a gente divide por 100? Dois zeros do dividendo. Então, a gente tira dois zeros do dividendo quando a gente vai dividir por 100. Percebam que o 100 tem dois zeros. Mesma quantidade que são tiradas do dividendo. Percebam que o 10 tem um zero, que é a quantidade que é retirada do dividendo. Assim é fácil de você guardar. E, dividindo agora por mil. Já fizeram essa divisão na calculadora? Se não fizeram, pausam, pausem e façam. Tá? Vamos lá. 6.000 dividido por mil, 6. 78.000 dividido por mil, 78.000. 290.000 dividido por mil, 290. E o que aconteceu em relação ao quociente e o dividendo? O dividendo, o resultado foi o dividendo menos três zeros. Olha, aqui o resultado deu o dividendo menos três zeros. E quantos zeros tem o mil? Três zeros também, a mesma quantidade que foi retirada do dividendo. Então, de forma prática, quando dividimos por mil um número terminado em zeros, cancelamos quantos zeros? Três zeros, a mesma quantidade que tem no número mil. Bom, então agora que vocês já entenderam essa regrinha básica, vamos exercitar? Vamos lá. Ainda na página 87, número 2, com base nos padrões observados no exercício anterior, resolva as divisões seguintes mentalmente, agora sem calculadora. Tá bom? Lembrando, vamos só recapitular. Números que terminam em zeros, dividido por 10, a gente tira um zero. Números dividido por 100, o 100 tem dois zeros, então a gente tira do dividendo dois zeros, se tiverem dois zeros. E números divididos por mil, o mil tem três zeros, então a gente vai tirar do dividendo três zeros se ele tiver três zeros. Essa regrinha só pode ser usada quando o dividendo tem o mesmo número de zeros do divisor, no caso do 10, do 100 ou do mil. Ou mais, menos não dá. Então vamos lá. 670 dividido por 10, 10 tem um zero, vou tirar um zero só também dos 670 e vou ficar com 67. 3.500 por 10, tiro um zero, 350. Se quiser pausar, fazer e depois conferir, tá? 25 mil dividido por 10, eu tenho um zero só, tiro um zero, fico com 2.500. 690 mil dividido por 100, o 100 tem dois zeros, eu vou tirar dois zeros daqui, eu vou ficar com 6.900. 900 dividido por 100, dois zeros aqui, tiro dois zeros daqui, fico com 9. 17 mil dividido por 100, se eu tirar dois zeros, eu só tenho 170. 2.300 dividido por 100, dois zeros aqui, dois zeros aqui, eu vou ficar com 23. 456 mil dividido por 100, dois zeros do 100, vou tirar dois zeros aqui, vou ficar com 4.560. 378 mil dividido por mil, três zeros no mil, tiro três zeros do 378 mil e fico com 378. E, por último, letra J, 26 milhões dividido por mil, o mil tem três zeros, eu tiro três zeros, então eu vou, vai me restar aqui, 26 mil. Fácil, não é? simples. Ainda na página 87, a gente tem o número 3, vamos lá? Veja o raciocínio usado por Mariana para efetuar a divisão, 9 mil dividido por 300. Então, ela pegou aqui, 9 mil, ó, dividido, parece um mais, mas é divisão, tá? Por 300. Olha o raciocínio, mesmo que a gente está fazendo, ó, 300 tem dois zeros, aí ela pegou, tirou dois zeros aqui, ficou 90, mas não é por 100, então, aqui não vai sobrar o número 1, vai ser dividido por 3, ela vai pegar 90, tirou dois zeros dos dois. 90, sobrou 90 aqui, e sobrou 3 aqui, dividido por 3 é igual a 30. Vamos, conversa com os colegas e o professor sobre o raciocínio usado por Mariana. Depois, seguindo essa ideia, resolva mentalmente as sequências de cálculos em cada item. Vejam que esses números agora não são divididos por 10, 100 e 1000. A gente viu como faz com por 10, 100 e 1000, não precisa fazer muito cálculo, é só tirar os zeros. Nesse caso aqui, em que o divisor não começa com o número 1, a gente vai precisar dividir o que restar por ele. Tá? Vamos seguir esse mesmo padrão? Então vamos lá. 6 dividido por 2, fácil, 3. 60 dividido por 20, eu vou tirar aqui, do 20, eu tiro o zero, tiro o zero do 60, eu vou ficar com 6 por 2 do mesmo jeito, 3. Se for 6 mil por 200, eu vou tirar dois zeros, tiro os dois daqui, fico com 2. Tiro dois daqui, fico com 60. 60 dividido por 2, 30, já não fico 30, porque ainda me sobra um zerinho daqui. E aqui, o número, na verdade, é 600 mil dividido por 2 mil, três zeros, eu vou tirar três zeros também daqui, e vou ficar com 300. vou dividir, na verdade, 600, vai ficar 600 dividido por 2, porque eu vou tirar esses três zeros aqui, três zeros do 6 mil, vou ficar com 300. Agora na letra B, 8 dividido por 4, fácil, 2. 800 dividido por 40, se eu tirar só, né, o zero do 40, eu vou ficar com 80 dividido por 4. 80 dividido por 4, 20. Agora aqui, 80 mil dividido por 4 mil, tiro três zeros aqui, três zeros aqui, eu fico com 80 dividido por 4. 80 dividido por 4, 20. 20 mais 20, mais 20, mais 20, 4 vezes, dá 80. 800 dividido por 400, dois zeros, vou tirar dois zeros aqui, eu vou ficar com 1, 2, três zeros, eu vou ficar com 8 mil. 8 mil dividido por 4, eu vou ficar com 2 mil, ok? Porque eu vou dividir o 8 por 4, mas eu ainda fico com 3 zeros. Aqui a mesma coisa, eu vou dividir o 8 pelo 4, ainda vou ficar com o zero que sobra. Aqui a mesma coisa, eu vou dividir o 8 com 4, mas vou ficar com o zerinho que sobra. Entenderam? Eu tiro os zeros, divido o primeiro número, mas continuo com o zero que sobra. E agora vocês vão fazer a atividade olho vivo e exercícios propostos da página 88. Combinado? Os exercícios propostos, na verdade, na página 88, são duas questões, e em cima tem uma questão que é do olho vivo. então vocês vão fazer três questõezinhas da página 88, molezinha. Ok? Um beijo e até a próxima.